E aí, trader, tudo bem com vocês? O show aqui na área pra trazer mais uma análise do PRO, né? Análise do PRO desse domingão, domingão que a gente vai trabalhar junto. Então vem comigo pra gente se preparar bem, pra trabalhar muito bem junto nesse domingo. Começamos já com tudo, cara. Sabadão foi bom, a gente trabalhou junto. Se você perder a oportunidade de vir pegar uns gols comigo, cara, a gente lucrou aí nesse sábado. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dizer como é que você pode trabalhar comigo, como é que a gente vai, se Deus quiser, lucrar junto nesse domingo. Mas antes você tem que estar preparado. Então fica nesse vídeo, deixa o seu like que a gente vai se preparar bem. Começando 8h15 da manhã com o Threat e PSV. Cara, esse jogo eu não vou falar muita coisa. Olha aqui só o PSV, não vou nem falar não. Meu Deus do céu, cara. 17 jogos, 17 vitórias. Fora de casa, os caras ganharam tudo e só tomaram 2 gols e fizeram 30 gols. Tem como não ficar de olho num time desse? 1h33 da odd, cara, pra mim tá estranho. O mínimo que eu digo é estranho. O Threat que não é essas coisas todas. Ah, Xô, tem duas vitórias, não tem derrota aqui. O time tem 4 empates nos últimos jogos, uma vitória. O outro tem só vitória e massacrando e dando porrada em todo mundo. Mano, essa odd do PSV tá esquisita. Mas, vamos levar pro live. Se vier com time bom, jogando bem, meu filho. Rapaz, é pra fazer, é pra pegar esse lei. Tem tudo, tudo, tudo pra ser um excelente jogo pro lei. Tem tudo. Esse aqui, pra mim, é um jogo de destaque logo de manhã cedo. PSV muito forte, vem muito bem. O show, o PSV amanhã não jogou nada. Jogou ruim, tu falou que o... Cara, eu não sei como é que vai ser o jogo. Eu não prevejo futuro. Agora que eu pego as estatísticas, pego o que eu tô vendo dos últimos jogos e tento prever possíveis cenários. Pra mim, cara, amanhã é pra ser um massacre do PSV. Porque eles são uma máquina. Eles são uma máquina na Holanda. Isso aí é fato. Segundo jogo, vamos ter Leeds e Preston. Cara, o time do Leeds, que não é um time ruim, mas também não é aquele time bom, que dá um padrão do jeito que a gente gosta. E vai pegar o time do Preston, que pra mim é um timezinho bem fraco. Não tem uma boa tendência, não tem muita força. Quando a gente olha aqui, o time do Leeds vem aqui em quarto colocado. É um time que tá melhorando, que tá vindo numa crescente. O time do Preston em décimo segundo. O Leeds dentro de casa se mantém. E é um time que não perdeu. Eu gosto muito disso. Se mantém um time muito consistente dentro de casa. E vai pegar um time que como visitante também não tem conseguido muita coisa. Quatro vitórias, três empates, seis derrotas. Então eu vejo um jogo com uma tendência boa pro Leeds. E as races mostram isso. A gente vê aqui quatro vitórias e um empate pro Leeds. E três derrotas, um empate e uma derrota aqui pro Preston. Então um jogo que chama a minha atenção é essa odd aqui. Achei um pouco alta. Acho que esmagaram um pouco demais a odd do Leeds. Acho. Mas vamos ver no live se ele joga isso tudo que o mercado tá esperando. Se ele jogar, botar esse Preston pra trás e massacrar, a gente vai dentro. Se não, vamos pro próximo jogo. Espera a oportunidade. Calma e paciência. Fenerbahçe e Sanzuspo. Outra máquina aqui da Turquia. Não tá igual o PSV, né? Que o PSV tá fora dos parâmetros, cara. Não existe. Tá um negócio espetacular. Mas vem com 17 vitórias também. Só que com dois empates e uma derrota. E vai pegar aqui o Sanzuspo, que tá tentando ali, fugindo, quase se afogando, mas tentando sair da zona de rebaixamento. E, cara, olha esse time como visitante. Um empate, uma vitória e oito derrotas. É, não dá pra gente não falar que hoje o pior mandante era o pior. Esse pendic-spot goleou Besiktas. Então a gente não pode brincar. Tem que ficar atento. Abrir o olho na hora do jogo, ficar atento. Mas, cara, o Fenerbahçe tem tudo pra ganhar esse jogo. As estatísticas estão todas pro lado do Fener. É um mandante muito bom. Tem um empate e uma derrota só, mas é muito forte dentro de casa. Vem com races excelentes aqui dentro de casa, ó. Ah, o senhor tem uma derrota aqui, beleza, deu um vacilo ali, deu um vacilo no empate aqui nos últimos cinco jogos, mas bastante vitória. Olha o Sanzuspo, cara, praticamente só derrota. Então tem tudo aqui pra ser um padrão. A odd já tá ali no limite. Quase não tendo odd pra gente. Trouxe aqui porque talvez ter pra parecer uma oddzinha, às vezes não começa com tanta intensidade, a gente consegue ainda achar alguma coisa. Se a gente achar, a gente trabalha. Se não, também passa pra frente e espera outra oportunidade. 10h30 da manhã vamos ter outro holandês que é o Vitesse contra o Feyenoord. Cara, o Feyenoord que vem aqui como vice-líder. Outro time muito poderoso. Só não tá disputando com o PSV porque tá com 12 pontos de diferença. Aqui a disputa já é pelas segundas de colocação, que o campeão já é certo. O time do Feyenoord daqui também é um time que vem muito bem. É um time que é muito bom dentro de casa. Também é muito forte fora de casa. Só tem um empate e uma derrota. 24 gols feitos, 8 tomadas. E vai pegar aqui o time do Vitesse, cara. Que no geral tá aqui vice-lanterna. Um time que não vem fazendo muita coisa. 12 pontos, bastante dificuldade. Dentro de casa é o pior mandante do campeonato. Só tem 6 pontos. Então um time muito fraco. Tudo indica... Opa! Tudo indica aqui pra ser uma vitória tranquila do Feyenoord. Então pra mim é outro jogo pra trabalhar esse Leivitesse. Também com a odd já no gargalo. Volos e Paok. Cara, aqui a gente já tem uma odd melhor. Uma odd que eu gosto de trabalhar. Gosto bastante desse Volos e Paok. E a gente vai pegar aqui o líder do campeonato grego. Contra o 12º. Me admira essa odd. Eu sei que é fora de casa. Eu sei que o Paok não é dos melhores visitantes. Mas não é um time ruim. E é um time que vem mostrando melhoras. O Paok é um time que tá numa crescente. Quando a gente coloca aqui dentro e fora de casa... Ah, o senhor perdeu aqui. Tem duas derrotas. Cara, perdeu pro Ares, que é um time muito forte, um time muito capacitado. A gente olha o time do Volos aqui e também não tá bem. Eu acredito no Paok e eu gosto da odd. Então pra mim amanhã, 11 da manhã, pode ter certeza que eu tô de olho aberto procurando esse Leivoulos. Se encaixar, meu filho. Ah, papai. Aí o Paok fizer o golzinho. Aí a gente estoura mesmo. A gente... Vamos pra cima. Doze horas da manhã. Lembrando que, ó... Eu amo o campeonato grego, cara. É um campeonato que paga demais. Eu acho que é um dos meus mais lucrativos. Por isso que eu tenho esse amor, esse carinho quando eu falo do gregão. Doze horas, vamos ter a Liga Júpula. Lá na Bélgica, vamos ter o Unió Sanliosi. Líder do campeonato contra o Santruida. Liga Júpula que já deu padrãozinho no sábado. É, sábado a gente pegou o golzinho do Brujo. Leio West, ele pegamos. Ora, quem tava lá no Discord forrou com a gente. Golzinho, cara, difícil, viu? Padrãozão bom. Papá, Brujo. Botando pressão, indo pra cima. Bem. Aí o padrão acabou. Acalmou o jogo. Depois, o Brujo começou de novo. Eu vi uma leitura ali no mercado. Que o mercado tava baixo. Pegamos, pegamos. Ficamos tranquilos. Sem correção. E até o Brujo achar o gol. Foi bem legal. Acho que deu o pessoal extrair bastante conhecimento. E você também vai poder fazer isso no domingo. Vamos lá. Unió Sanliosi, líder do campeonato. Quinze vitórias, três empates. Duas derrotas. Quarenta e quatro gols feitos. Vinte tomados. É um time bem over, mas também toma bastante gol. Quase que um gol pro jogo. Como mandante, cara, muito forte. Vice líder aqui como mandante. Mas um mandante muito forte. Toma um pouco menos de gol aqui fora de casa. E faz bastante dentro de casa. E vai pegar o Santruident, cara. Time oitavo colocado. Não é de um time ruim. Se a gente pega aqui o Brujo. Que tava jogando contra o Westerlo. Já é o time mais fraco. O time do Santruid não é um time de todo ruim. A gente tem que ter essa consciência. Como o visitante vem aqui perdendo muito pouco. Empata a maioria dos jogos. Então pode tentar dar uma dificultada. Mas eu acredito que o time do Santruid é um time muito mais forte. Muito mais capacitado. E lembrando, veio com uma boa odd. Então com certeza é um jogo que vale a pena a gente estar atento pro live. Levar pro live. O Xoto disse que vamos levar tudo pro live. É assim que a gente trabalha, meu querido. Trader esportivo é assim. A gente faz os cenários. E tem que assistir o jogo. Porque a gente trabalha no live. A gente precisa dos insights de leitura de jogo. Pra estar se posicionando no mercado. Pra estar entendendo. O Xoto não entende esse teu método Lei Zebra. Cara, olha aqui ó. Ó, ó. É ali? Não é aqui. Ó aqui ó. Bem ali vai ter o linkzinho pra você estar acessando lá o método do Lei Zebra. E tá aprendendo. Real Madrid e Almeria. Não veio odd. Mas eu queria falar desse jogo pra vocês. Estourado demais. Real Madrid vem muito bem. Forte. Acredito na vitória do Real. Mas não tem odd pra gente trabalhar esse Lealmeria. Provável líder do campeonato. Contra... Pior time que não ganhou de ninguém. É difícil ter odd mesmo. Aqui não dá. Vamos pular, né? Trouxe. Só pra vocês terem essa noção aqui. Não podia deixar ele de fora. Astromitos e AEK, cara. Cara, o time do AEK é um time bom. Um time aí que vem fazendo uma campanha aqui legal. Terceiro colocado. Um time que... Muito forte como mandante. Bom visitante. Um time bem constante. E vai pegar o time do Astromitos. Que vem aqui oitavo colocado. Um time que tá numa crescente. Que dentro de casa vem fazendo boas partidas. Que não perdeu dentro de casa, cara. Isso é importante. Um time que vem segurando resultado. O show, o que é que tu acha da odd? Justa. Aqui sim, eu achei alto a odd do... Acho alta a odd do Paok. Acho. Gosto. Acho boa ali a odd do... Qual foi o outro grego que eu falei? Foi só o Paok, por enquanto. Vou falar do outro que eu também achei a odd boa mais tarde. Mas essa do AEK eu acho justo. A Astromitos não é um time ruim. É um time que tá dando dificuldade. Que vem com a race legal. As races bem parecidas. Vai ser um jogo difícil. Mas eu não posso deixar de fora dessa lista. Porque o time do AEK é um time que costuma dar padrões. Costuma começar com muita força. Então, se o AEK mostra essa força dele. Se o AEK vem com vontade, a gente pode extrair momentos bons. Mas tome cuidado. Esse não é um jogo fácil. Jogozinho complicado. 12h45, vamos ter Ajax e o Aujic. Cara, o time do Ajax... O Ajax tá ruim esse ano, não presta. Cara, o time do Ajax... Tá pegando o ritmo. Tá voltando devagarzinho. Não é aquela máquina. Mas tá voltando aí. Já tá em quinto lugar. Encostando ali. Vacila, Azê. Vacila, tuente, pra tu ver se o Ajax não cola. Digo nada. Cara, o Ajax é um timezinho bom. Voltou a vir com ódio extremamente amassada? Tá voltando. Mas vai pegar um time fraco. Um time que tem bastante dificuldade. Ajax dentro de casa. Jogando bem dentro de casa. Voltando a conseguir seus padrões. Race legal contra um time de race fraca. Tudo pro Ajax emplacar uma vitória. Não tem como eu ficar de fora de não ver esse jogo. Vou olhar, vou analisar. Se vir é padrão, vamos estar dentro. Esse joguinho aqui a gente já vai estar fazendo no free. Porque a gente começa ali por volta de uma hora. Eu acho que eu vou até adiantar pra começar nesse jogo de 12h45. Então se você quiser trabalhar junto comigo aí nessa domingueira. Você vai acessar o link do WhatsApp que eu vou deixar aqui nos comentários. Vai acessar esse link. Lá vai ter o link do meu Discord. Você vai poder estar entrando lá e estar trabalhando junto comigo. A gente está compartilhando informação, aprendendo junto. Se Deus quiser, lucrando. Porque esse domingo promete. 13h30 vamos ter Burnham Alphi e Liverpool. Cara, outro jogo que chamou a atenção na minha odd. O Burnham Alphi é um time que vem numa crescente. Que vem fazendo bons jogos. Conseguindo melhoras. Está subindo na tabela. Um time que estava muito mal. Mas, cara, vai enfrentar o líder. O Liverpool. Uma odd de 1h70. Eu sei que o Liverpool está sem salar. Eu sei que o Liverpool está com dificuldade nos últimos jogos. Mas, ainda assim, é um time muito poderoso. Um mandante muito bom. Segundo melhor mandante do campeonato. Com 19 pontos. E vai pegar o Burnham Alphi aqui. Que não se destacou tanto assim como mandante. Quando a gente coloca aqui as races dentro e fora. A gente vê que a race do Liverpool é um pouquinho melhor. E que o Burnham Alphi vive um bom momento. Então, o que eu vou fazer nesse jogo? O show. Esse jogo aqui é quase um lei parelho. Cara, me desculpa. Mas, para mim, não é. Eu confio muito no time do Liverpool. Acho o time do Liverpool muito mais forte. Então, para mim, é um jogo para tentar trabalhar esse lei Burnham Alphi. Deu padrão? Show. Não deu. Também não vou me posicionar só porque eu acho que a odd tem valor. Mas, para mim, é um jogo, sim, para a vitória do Liverpool. Eu acho que o Burnham Alphi, pelo bom momento, pode dificultar. Mas, eu não acredito que vai segurar o Liverpool. Acredito muito nessa vitória. Acho que o Liverpool é muito forte. E vejo muito valor nessa odd. 2 e 30. Vamos ter Panathinaikos e Asteras Tripolis. Cara, outro jogo que chamou muito a minha atenção. Outro jogo que eu gosto. Quando a gente traz aqui as reis do Panathinaikos em casa, é um time extremamente forte. E vai pegar o time do Asteras, que vem fazendo uma boa campanha. Que vem fazendo uma campanha bem consistente. Bem fora de casa. Tem sido um time forte. Cara, eu acho que vai ser um jogo difícil para o Panathinaikos. A odd já veio bem alta, bem amassada. Eu trouxe aqui porque o time do Panathinaikos realmente é muito poderoso em casa. Mas, cuidado nesse jogo. É um jogo que você vai precisar exigir muito padrão. E ter muito cuidado com esse time do Asteras. Dos gregos de hoje, com certeza o mais difícil que a gente vai ter é esse aqui do Panathinaikos. Leti Juvia é outro jogo que eu trago. O time da Juvia, cara, é um time que está vindo muito bem esse ano. Voltou a jogar bem. Está aqui encostado com a Inter. Tem a oportunidade de assumir a liderança. Isso mesmo. Se ganha esse jogo aqui, assume a liderança. Mesmo que seja provisória. Porque a Inter vai ter uma rodada a menos. Mas assume a liderança. Então é um jogo importante. Que já bota uma pressãozinha na Inter. Mostra que a Juvia está colada. Então eu tenho certeza que a Juvia vai vir com muita força nesse jogo. Segundo o melhor visitante. Um visitante forte, consistente. A Juvia vem conseguindo seus placares. Não dá muito padrão. E nessa odd, cara, me desculpa. Uma odd que me parece de muito valor. Vendo todo o quesito do jogo. O time do Leti é aquele time mediano. Está tentando se manter mais um ano na Série A italiana. Não é um time muito forte. Não vem de jogos muito bons. Quando a gente coloca dentro e fora de casa. Realmente a race do Leti melhora muito dentro de casa. Ele já perde bem menos. Empata a maioria dos jogos. E tem até algumas vitórias. Mas vai pegar um time que vence quase todos. E que não perde nos últimos cinco jogos. Então eu acredito muito nessa vitória da Juvia. Gosto muito da odd. E para mim é um jogo para tentar achar o momento do Leilet. Eu acho a Juvia poderosa. Forte. E eu quero buscar esse Leilet. Acho que a Juvia tem uma bola parada muito boa. E pode ser muito bem aplicada dentro desse jogo. Cinco e meia. Vamos ter vitória de Guimarães contra o time do Estrela. Caro time do Vitória de Guimarães que vem fazendo um bom ano. Uma boa campanha. Quando a gente coloca que a race do Vitória de Guimarães dentro de casa. É uma race excelente. Vem de três vitórias nos últimos jogos. Tem uma derrota aqui e outra vitória. Enquanto o Estrela vem de muitos empates. Uma derrota e uma vitória. O time do Estrela também não está tão mal assim de race. Mas vai pegar o time do Vitória. Que é um dos melhores mandantes do campeonato. Acima até do Porto. Acima do Braga. Grandes times. A gente sabe disso. E o time do Estrela aqui como visitante. Não está perdendo muito. Mas também não ganha. A maioria dos jogos só empatando. Então acho que pode tentar segurar o empate com o Vitória de Guimarães. Mas eu acho difícil. Não é aquele jogo de super favorito. Que vai massacrar. Massacrar. Mas eu acho que o Guimarães pode dar um padrão aqui no certo momento. Pode dar aqui. Fazer um jogo bem interessante para a gente no Match Odds. E eu quero ficar atento a esse jogo. O joguinho ali quase encerrando o dia. Para ver se a gente encontra alguma coisa. Encontra uma oportunidade de buscar esse gol. Beleza? No Lei Parelho somente dois jogos chamaram a minha atenção. Opa. Olha, já tem um. É só um. Esse aqui ficou no Lei Zebra e no Parelho. Porque ficou na dúvida. Aí ficou foi nos dois. Ares-Teslas-Nox. Meu Deus do céu. Ares contra o Olympiacos. Pessoal, me desculpa. Cara, o time do Ares é um time bom. Que vem fazendo boas partidas. Que vem vindo com boas reis. E vai enfrentar o time do Olympiacos. Que também é outro time bom. Que está sofrendo as dificuldades e tal. Olha as reis. Cara, jogo muito para ele. Muito difícil. Mas, pela minha experiência no Campeonato Grego. Eu vejo valor nessa odd do Olympiacos. Eu acho que é um jogo que o Olympiacos vai tentar. O Olympiacos está entrando em uma situação difícil, delicada. E o Olympiacos vem jogando melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, eu acho que podemos ter bons momentos do Olympiacos. Eu vejo valor nessa odd do Olympiacos. Lembrando, jogo muito difícil. Muito complicado. Se você quiser ver como eu trabalho esse jogo, vem aqui no Discord. Igual eu já falei como você vai entrar. Então, vem comigo. Que é jogo complicado, difícil. Mas, eu acho que pode ter valor nesse Leia Asteres em alguns momentos. Quando o Olympiacos conseguir encaixar bem. O time do Ares é um timezinho bom. Mas, contra o Olympiacos, eu acredito muito que vai ter dificuldade. Na bola parada, cinco confrontos chamam muito minha atenção. Primeiro, PSV e o Tretti. PSV, cara, está muito forte em tudo lá. E bola parada é um desses esquisitos. Então, vale a pena. Vitesse Finals. Finals, muito bom na bola parada. Time incrível. Vale a pena também. Baia e Werder Bremer. Cara, odd do Baia não dá nem para falar. Extremamente amassado. Deve passar por cima. Mas, é um time forte. Tem uma bola parada boa. Harry Kane encaixou muito bem na bola parada do Baia. Então, acho bem interessante, bem legal. Gosto. A EK contra a Tromites. Cara, o time da Tromites, eu não vou mentir. Não sei muito da bola parada desse time. Dei umas estudadas nas estatísticas. Mas, a do EK eu conheço e é boa. Então, é um jogo que eu quero levar para o live. Para tentar trabalhar. Principalmente, se eu ver que está encaixando. Assista um canto, dois. Pá, o EK está bem na bola parada. Posso trabalhar nesse quesito. Leti Juve. Já até comentei. Cara, o time da Juve é fortíssimo nesse quesito. Muito bom. Então, vale sim. Super a pena. Na remontada, cara. Vamos ter esse jogo aqui que chamou muito a minha atenção. Que é o Trabzonspor contra o Galatasaray. Cara, o time do Galatasaray vem bem. Vem melhorando. Mas, o time do Trabzonspor é fortíssimo em casa. Cara, jogo para ser abertíssimo. Jogo que é para ser para gols. Acredito bastante nisso. E jogo para mim que pode até definir o título. Porque, se o Galatasaray perder aqui e o Fenerbahçe embala. É jogo importante para o Galatasaray. É jogo importante para o campeonato. Então, cara. Tem tudo para ser pegado. Para ser loucura. E pode ter até remontada aqui. Over, cara. Aquela lista que a gente tinha ali. Cheia de jogo para over. Vamos tentar trabalhar bem ela. E é isso, pessoal. Quero agradecer demais de coração a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pedir sua inscrição e seu like. A gente está junto nessa. Eu vou dar o meu melhor para sempre. Tentar te ajudar a ser um trader esportivo melhor. A conseguir viver desse mercado. Então, vamos nessa. Tamo junto. E até a próxima.